A Algar Telecom sabe o quanto é importante para a sua empresa manter o foco estratégico dos seus negócios. Por isso, você vai conhecer agora os serviços de tecnologia que facilitam o dia a dia de trabalho e trazem muito mais resultado para você. Para revolucionar a forma como sua empresa armazena dados e como seus usuários acessam seus sistemas, Algar Telecom oferece um serviço de alta tecnologia, o Cloud Computing. Com ele, ao invés de equipamentos e servidores próprios dentro da sua empresa, você tem espaços exclusivamente dedicados aos seus dados na nuvem da Algar Telecom. A nuvem nada mais é do que um grande conjunto de equipamentos com alta capacidade de processamento, áreas enormes para armazenamento de dados e inúmeras conexões de rede, distribuídas nos três data centers da Algar Telecom e conectados por uma rede própria. Tudo isso para processar os sistemas de sua empresa e armazenar seus dados com garantia de alta disponibilidade e alta performance. Sem que você precise investir pesado em hardware, adquirir licenças de software e sem se preocupar com espaço físico para instalar todos esses equipamentos. Isso quer dizer que mesmo se qualquer acidente acontecer com as máquinas da sua empresa, seus arquivos permanecem protegidos e disponíveis. Assim, você pode acessar as informações de qualquer lugar, de forma totalmente segura, com agilidade e conectividade que só uma empresa de telecom pode proporcionar. Diferente de outras empresas que oferecem o Cloud Computing, a Algar Telecom tem sua própria infraestrutura de rede, o que deixa os processos muito mais rápidos. Com o Cloud Computing da Algar Telecom, sua empresa não precisa se preocupar com backup, licenciamento de sistemas ou instalação e manutenção das máquinas que armazenam seus dados e executam seus sistemas. Tudo isso fica por conta da Algar Telecom. Ao invés de investir em mais equipamentos próprios, você investe no seu negócio. Você também tem flexibilidade na configuração de acordo com as necessidades da sua empresa. Sempre que precisar, você mesmo pode aumentar ou diminuir a capacidade do seu servidor e adaptar à necessidade de processamento e armazenagem de dados. Isso pode ser feito online de maneira rápida e simples. E com o suporte técnico 24 horas, você tem assistência para a sua empresa e a tranquilidade que você precisa. Tudo isso é desenvolvido especialmente para que você possa utilizar seu tempo e se dedicar mais às estratégias do seu negócio. Na Algar Telecom é assim. Atendimento próximo e consultivo para a sua empresa ir ainda mais longe. Ligue 0800 942 1200 ou acesse algartelecom.com.br Algar Telecom. O melhor atendimento só quem está sempre junto pode oferecer.